E aí, meninas, voltei. Voltei pra falar de perfume de novo. Ah, quem gosta de perfume vai ficar feliz. Na verdade, eu tava olhando umas tags e, gente, eu nunca respondi a tag sobre louca por perfumes. Como assim? Eu tava assistindo esses dias esse vídeo em alguns canais e me dei conta de que eu nunca respondi. Então, eu aproveitei que eu fiz um vídeo falando da minha atualização de perfumes e vou gravar essa tag também, tá? Então, vamos lá. São 10 perguntas. A primeira, quantos perfumes você tem? Então, eu fui lá fazer a continha dos perfumes, de quantos perfumes eu tenho. Eu não contei colônia, tá? Tipo, esses body splash, essas colônias assim, deixei de fora. Então, eu contei perfumes mesmo. E ao todo, deu 33, tá? Então, eu tenho 33 perfumes, gente. É muito perfume. Qual o seu perfume mais caro? Essa pergunta foi um pouco difícil porque, assim, os perfumes que eu tenho, a maioria, são importados. Então, todos são bem caros, né? Acabo que pago caro porque é de fora. Então, assim, foi meio complicado de eu achar o mais caro porque alguns têm mais ou menos a mesma faixa de preço. Mas eu acho que os mais caros são os da Chanel, tá? Então, esse daqui eu vou mostrar pra ilustrar, que é o Coco Mademoiselle. Eu acho que os perfumes da Chanel são os mais carinhos, assim, tá? Da minha coleção. Tem alguns que vieram, tipo, o Dior, que também é um perfume caro, mas acho que o Chanel ainda ganha um pouco dele, tá? Então, Chanel. Qual o seu perfume mais barato? Aí eu também não quis considerar os Body Splash. Então, meio que, né, perde um pouco porque os Body Splash é óbvio que são mais baratos, né? Então, de perfume mesmo, que eu considero como perfume mesmo, o mais barato foi o da Mary Kay. Eu até achei que o da Natura, que eu tenho aquele Biografia da Natura, era o mais barato. Mas eu consultei o preço e ele tá R$97,00. E esse daqui tá R$84,00, então esse daqui é o perfume mesmo, o mais barato que eu tenho, tá? O Black da Mary Kay. Qual o seu perfume... não, essa já foi a terceira. Quarta, um cheiro para o verão. Olha, um cheiro pro verão, eu acho que é esse aqui. É o Daisy, do Marc Jacobs. Ele é um perfume super fresquinho, super gostoso, ele não enjoa, ele não dá dor de cabeça. Ele tem um cheiro fresco, um cheiro de verão mesmo. Eu acho que ele é próprio pro verão. Ele é bem suave, ele tem uma fixação boa, mas ele é suave. Não é aquele perfume que fica brigando com você, sabe? Aquele cheirinho que... principalmente no calor, que às vezes a gente soa, a gente transpira. Então, eu acho que ele é um perfume bem aceitável, assim, pro verão. Então, esse pra mim é um cheirinho pro verão. Um cheiro pro inverno. Um cheiro pro inverno eu fiquei bem em dúvida, porque eu tenho vários perfumes que eu adoro usar no inverno. Mas aí eu procurei pensar assim, bom, qual que é o perfume que eu uso no inverno e que eu não uso, de repente, no verão, porque eu já não consigo usar tanto. Então, eu fui pro Chance, tá? Da Chanel. Esse é um dos perfumes que eu menos uso no verão, porque eu acho ele bem marcante, bem forte. Ele remete um cheiro de inverno, não sei explicar. Ele remete um dia frio, assim. Então, eu gosto muito dele. Ele tem uma fixação bem forte, o Chance. Ele tem um cheiro também bem marcante. Então, pra mim, ele é um cheirinho de inverno. Ele me remete, assim, um dia frio, tá? Então, o Chance é o cheiro do inverno. Um perfume para arrasar. Também foi difícil. Tenho vários perfumes que eu acho que são pra arrasar. Mas aí eu procurei pensar, assim, ah, um dia que eu vou sair, assim, que eu, sei lá, tô bem inspirada e que eu quero passar um perfume que, nossa, pá, que delícia. Então, eu venho pra esse daqui, que é o Dior Addict. Esse daqui, o Dior Addict tem algumas versões, né? Dior Addict 2, Dior Addict normal. O meu é esse daqui. Ele já tá por aqui, assim, ó. É um molde dó de usar ele, com medo que acabe. Mas ele é muito gostoso, esse perfume. Eu acho que ele tem... Ele é bem forte. Então, um pouco que passa, já fica. Como eu já acostumei com o cheiro dele, muitas vezes o pouco que eu passo, eu não sinto. Aí eu acabo passando mais. Até meu marido, às vezes, até reclama. Fala, ah, tá muito forte. Porque ele é forte, né? Ele é marcante. Então, assim, ele é um perfume... Eu acho que ele é um perfume muito sensual. Ele tem um cheiro, assim, pra noite. Floral. Ele tem aquele cheiro de flor da noite, sabe? Tipo, aquele cheiro de rosas, assim, misturado com alguma outra coisa. Que não fica tão cheiro de rosas. Ele se mistura, o cheiro dele. E... Então, ele tem aquele docinho. Uma fixação maravilhosa. Ele fica a noite inteira. E no dia seguinte, você tá com o cheirinho dele ainda na pele. Então, ele é maravilhoso esse perfume. Ele me remete, assim, a uma mulher chique. Uma mulher poderosa, sabe? Então, eu acho que esse é o perfume da noite. Principalmente se for pra uma festa. Pra uma festa, eu adoro usar ele. Porque eu sei que o cheiro vai tá lá. Não vai sair. E não vai me irritar também, conforme o passar da noite. Se tiver dança. Esse tipo de coisa. Então, esse perfume, pra mim, é um perfume, assim, que é maravilhoso pra arrasar mesmo. Melhor embalagem. Olha, nessa pergunta, eu fiquei em dúvida. O que que seria a melhor embalagem? A mais bonita ou a mais prática, né? Então, eu vou dizer pra vocês as melhores embalagens que eu acho aqui. Então, assim, a mais bonita, pra mim, é esse daqui. É o Daisy. Eu tenho o Lola, também, que tem aquela tampa com aquela rosa. Que eu acho super bonito. Mas ele também não é tão usual. Às vezes, ele dá uma caída. Se você não tampa direito, ele tomba. Então, esse daqui, pra mim, é o mais bonito. Eu acho ele muito lindo. Essas florzinhas aqui na tampa. Super delicado. Então, eu acho ele um perfume bem delicado. Adoro ele. Eu acho a embalagem linda. Agora, a melhor embalagem pra carregar, pra caber em qualquer lugar, e uma embalagem que não dá problema, são essas daqui da Dior. Então, ele é pequenininho, ó. Ele é compacto. Ele é quadradinho. Ele entra em qualquer cantinho, assim, na mala, né? Se você for viajar e quiser levar ele, ele vai entrar num cantinho na mala. Ou ele cabe numa necessaire, se for uma necessaire média, ele cabe deitadinho. E ele não tem problema, porque ele não vaza. Ele tem esse quadradinho aqui, que você fecha e abre. Então, ele é excelente, essa embalagem. Então, eu elejo essas duas. Uma sendo mais bonita e a outra sendo a mais prática, tá? Pra carregar. Oito. Qual o seu perfume preferido? Gente, que pergunta. Difícil. Eu tenho vários perfumes preferidos. Tenho perfumes que eu gosto de usar de dia, perfumes que eu gosto de usar à noite, perfumes que eu gosto de usar em festa, perfumes que eu gosto de usar mais quando eu vou sair, assim, pra lugares perto. Então, varia demais, tá? Mas aí, o que eu procurei fazer? Bom, qual foi o perfume que eu repeti a compra, que eu consegui usar até o final e que eu não fico sem ele se ele acabar? Então, eu fui por esse lado, tá? O perfume que eu não fico sem se acabar é esse daqui, que é o J'adore da Dior. Ele é maravilhoso esse perfume. Ele é um pouco doce. Então, assim, ele é marcante, ele é doce, ele é floral, tá? Quem não gosta de perfume doce e floral, não vai gostar desse perfume. Ele já tem um cheiro mais parecido, sim, com rosas. Tem uma flor, gente, que eu não lembro o nome dessa flor. É uma flor que dá em algumas árvores, assim, aqui em São Paulo, por alguns lugares, tem. Ela parece uma margarida. Ela é branquinha, tem um amarelinho, assim, no meio, só que ela é super perfumada, essa flor. E essa flor me lembra muito o cheiro do J'adore. O J'adore me lembra o cheiro dessa flor. Então, ele é floral mesmo, tá? Não tem como fugir do floral. E ele é docinho, ele também é bem marcante. É aquele cheiro que, se alguém sentir por aí, vai lembrar de você, se você usa ele. A pessoa vai lembrar de você, porque ele marca, tá? Ele deixa o cheiro marcante. Então, assim, eu já tive um desse do pequeno, que eu acabei. Comprei esse, ele tá por aqui. Faz um tempinho agora que eu não uso, porque eu comprei outros que eu tô dando foco pra usar. Mas, assim, é um perfume que, se ele acabar, com certeza eu compro outro, que eu não fico sem. Então, eu considero ele o meu perfume favorito, tá? Justamente por isso. Por ser um perfume que eu acabei comprando mais de um e que eu compraria novamente, se acabasse. Então, esse daqui. Qual perfume você menos gosta? Olha, de todos os perfumes que eu tenho, o que eu dei uma enjoada, assim, que eu ando não gostando tanto, é esse daqui. Que é o Prada Infusion. Esse daqui é Infusion de Iris, que fala, tá? É o nome dele. Então, assim, ele tem um cheiro, assim, bem cítrico no final. Ele tem um azedinho, assim. Ele tem um cheiro bem azedinho no final. E eu acabei enjoando um pouco dele. Ele me lembra um pouco musky, sabe, cheiro de musky. Quem conhece, tinha um perfume, acho que era do Boticanal da Natura, que era musky, que é super famoso, enfim, não lembro. Mas ele me lembra um pouquinho cheiro de musky. E, não sei, eu dei uma enjoada nele. Então, hoje, dos perfumes que eu tenho, esse aqui é o que eu menos gosto. Tanto que eu não tô usando ele quase nada. E eu acabei enjoando dele. Qual perfume está no topo da sua wishlist? Olha, no topo da minha wishlist, hoje, tá o Cartier, que é o Beyser Volet, que chama, né? Que eu tenho uma mini miniatura dele, que é esse daqui, que eu falei pra vocês no meu vídeo de atualização de perfumes. Que eu comprei e eu estou amando o cheirinho dele. E esse daqui tá no topo da minha wishlist. É um perfume que eu tenho muita vontade de comprar, mas eu vou esperar acabar essa miniatura aqui, porque rende bem. E aí, provavelmente, eu acabe comprando esse perfume. Então, é isso, meninas. Essa foi a tag, uma tag bem legal. Dez perguntinhas rápidas sobre perfume. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, me dê um joinha. Se inscreve aqui, se não for inscrito. E até os próximos vídeos. Beijinhos. Tchau! Tchau!